Segura na mão de outra pessoa, se der vontade, beija na boca, tira a boca E eu não volto atrás, não volto atrás, vai Não peça alguém, segue o seu banco, daqui pra frente, estou indo sozinho E sai o chão, chantagem de paz, vem calvar Segura na mão de outra pessoa, se der vontade, beija na boca, tira a boca E eu não volto atrás, não volto atrás, vai Não peça alguém, segue o seu banco, daqui pra frente, estou indo sozinho E sai o chão, chantagem de paz E sai o chão, chantagem de paz E sai o chão, chantagem de paz, não volto atrás, não volto atrás, vai E sai o chão, chantagem de paz, não volto atrás, não volto atrás, vai Não peça alguém, segue o seu banco, daqui pra frente, estou indo sozinho E sai o chão, chantagem de paz, não volto atrás, não volto atrás, vai E sai o chão, chantagem de paz, não volto atrás, 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 não volto atrás Tchau!